Eu sou do tempo em que craque era Um grande jogador de futebol Eu sou do tempo em que craque era Alguém bem acima do normal Eu sou do tempo em que craque era Um sujeito habilidoso em sua profissão Eu sou do tempo em que craque era Uma pessoa sem má intenção Ninguém dizia isso aqui do cara Era o sonho louco de alguns Admirado, respeitado, idolatrado Era exemplo para qualquer um Mas hoje craque é somente um vício Que não tem perdão Ainda estou no mundo de aparências De violência e prostituição Onde ninguém se liga em mais nada Onde ninguém respeita mais o seu irmão Tem muita gente perdendo o rumo Embora jure que se encontrou E não há nada que no craque dure Nem mesmo a vida que não se levou Na via dupla que se escolheu É tudo simples como dois e dois Ou uma bala que a terra cobre Ou uma grade que o aprisionou Ou uma bala que a terra cobre Ou uma grade que o aprisionou Ainda não há nada que o aprisionou Ainda não há nada que o aprisionou Obrigado.